Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Raça Gir de todos os tempos para mais um vídeo. Touros de leiteiro provado em 2013, parte 5. Lancelote TE da Palma, nasceu em 23 de nove de 2003. O registro é JDRB801, pai Dalton TE Patical, registro B5003, a mãe Dinastia Deisteio, registro AB7813, e foram avaliadas 4 filhas de irpura e 18 mestiças, com um PTA leite de 158,5 e de 76% de confiabilidade. É um touro A2-A1 para caseína. Porsche do Gavião, nasceu em 22 de setembro de 2004, registro Gavi730, o pai Meteoro de Brasília, B5226, mãe Fiara TE do Gavião, Gavi127, e foram avaliadas 1 filha de irpura e 16 mestiças. O PTA leite é de 142,5 kg e 71% de confiabilidade. É um touro A2-A2 para caseína. Bissacar, nasceu em 27 de setembro de 2004, o registro é LANF7, pai Onassis de Brasília, A6370, mãe NASA TE de Brasília, AB1759, e foram avaliadas 2 filhas de irpura e 10 mestiças. Com PTA leite de 7,8 e 72% de confiabilidade. É um touro testado A2-A2 para caseína. Divino de Brasília, nasceu em 5 de 2 de 2004, registro RRP5470, o pai é o impressor de Brasília, B4692, a mãe Alenia de Brasília, X9927, e foram avaliadas 4 filhas de irpura e 18 mestiças, com PTA leite de menos 21,9 kg e 77% de confiabilidade. É testado A2-A2 para caseína. Delta TE de Brasília, nasceu em 15 de 4 de 2004, registro RRP5511, pai Meteoro de Brasília, B5226, mãe Soberana de Brasília, RRP4771. Foram avaliadas 4 filhas de irpura e 16 mestiças, com PTA leite de menos 57,1 kg e 79% de confiabilidade. É testado A2-A2 para caseína. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.